Minna-san, konnichiwa, Prit desu, yoroshiko nagaishimasu E aí, Prit caras e morados, como é que vocês estão? Sentindo saudade da gente? Faz um tempinho já que a gente não aparece aqui, você notou? Como faz mais ou menos uns três meses que a gente não posta vídeo aqui, o vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai conversar um pouquinho pra explicar pra vocês porque que a gente ficou um tempo aqui sem postar vídeo no canal. Pra você que ficou preocupado, não teve notícias nossas em nenhum lugar que você procurou, a gente pede desculpa, a gente deu um aviso bem assim discreto aqui no YouTube mesmo, no canal, na parte comunidade ali, a gente deixou um recadinho, tem muita gente que não conhece, então se você não conhece, dá uma olhadinha, vai lá na página do canal mesmo, dá uma olhadinha ali ó, comunidade, às vezes a gente deixa um recadinho, alguma coisa ou outra ali, ativa o sininho que daí você vai ficar sabendo quando a gente mandar esse tipo de mensagem, ok? Surgiram rumores de que ganhamos na loteria! Mas não foi dessa vez, a gente nem joga, não tem como ganhar. Os dois foram abduzidos! Eu sabia! Na verdade, não também, porque eles ainda continuam apenas com as vacas e fazendo desenho nas plantações. Eles quem? Os alienígenas. Os alienígenas. Esse casal aí se separou, já não tão mais junto! Errou! Antes de dar a resposta pra vocês, eu preciso criar o contexto e dizer pra vocês que o nosso primeiro vídeo! A gente começou no canal em 20 de julho de 2013. Então daqui 3 dias, vão completar 6 anos que a gente tem o Japão Nosso de cada dia, 6 anos que a gente faz vídeo e quase mil vídeos aqui no canal. E a gente, desde o começo, é apenas a gente mesmo! É eu e a Prit fazendo os vídeos, editando, pesquisando. Então não tem ninguém aqui pra editar, pra criar roteiro, pra ver luz, pra ver filmagem, isso e aquilo. É só a gente! E a gente acabou chegando num limite, num cansaço tanto físico quanto mental. Então a gente precisou de uma parada. Mas não foi só isso! A Prit também teve algo que eu nem sabia que existia, que é... Pneumotórax, mas peraí! O Logan tá contando tudo muito rápido! Tudo começou com uma leve gripe! Eu fiquei gripada! Tive que descansar 3 dias! Só 3 dias! Tava de boa! Aí eu falo assim, vamos gravar? Vamos gravar! Vamos gravar amanhã então! Porque agora eu já tô de boa! Depois de 3 dias, né? Tava de boa! E aí no dia seguinte, o que aconteceu? Começou uma tosse! Uma tosse que não parava mais! Não parava! Ficou 2 semanas tossindo! Fui no médico! Tomei remédio! Parou 2 dias! Aí depois, o que aconteceu? A tosse voltou! Mas voltou bem fraquinha assim, ó! Uns 3 dias a mais aí! E aí sumiu! Sumiu a tosse! Falei, beleza! Agora eu tô bem! Passaram-se 2 semanas! 3 dias que eu fiquei gripada lá! Então agora vamos voltar a gravar! Mas não! Aí de repente, do nada! Foi do nada! Deu esse Pneumotórax! Foi num dia que a gente saiu pra almoçar! E depois do almoço a Prit começou a se sentir mal! Com falta de ar! Com pressão aqui assim nessa região! Olha aqui tava doendo tudo! Assim ó! Eu achava que era dor muscular! Era uma dor que eu nunca tinha sentido né! Nunca tinha tido! Pneumotórax! Coloca aqui na tela logo! Pneumotórax! E como a gente assim não é... Não se preocupa de imediato! Nossa! O que que é isso? Vamos pro hospital né! Tava só assim se sentindo mal! Não tinha dormido bem também! Achei que era cansaço! Ah então! Tem que descansar! Mas na hora de dormir a Prit foi deitar! E aí ela disse que tava sentindo dor já aqui nessa região do pulmão! Que assim nessa parte aqui atrás! Mas em cima assim! Um pouco antes a dor tinha assim! Tchuuu! Parado! E eu só tava assim! Cansada! Uma leve dor aqui pra mim! Era muscular! Fui deitar pra dormir! Na hora que eu deitei assim de lado! Assim? De lado? Assim! De lado! Ok! Não senti dor! Mas um barulho estranho! Não sei! Sabe quando você tá com catarro aqui? Na hora que você respira assim! Dá até pra ouvir assim! Nossa! Que estranho né! Aí deitei assim! Pra cima assim né! Na hora que eu deitei assim! Gente! Parecia que ia morrer! Como aqui é uma região muito importante né! Tem o pulmão! Falei pra ela! Se tá doendo o pulmão nessa região muito forte! Vamos! Amanhã! Já no hospital né! A gente foi realmente no hospital! E foi aí que foi constatado! Que ela tava com pneumotórax! Só que existem níveis! E ela tava com nível 1! O que só precisava de descanso né! De repouso! Se fosse um pouquinho mais forte! Ia ter que fazer perfurações! Aqui nessa região! Não sei na onde! Ia ter que ficar internada! Fazer cirurgia! Pra drenar! Ar! Água! Sei lá! Ia ter que fazer uma cirurgia! E ficar internada! Mas não foi preciso! O que foi preciso! Foi muito descanso! A Prit não conseguia nem agachar direito! Porque já faltava ar! Doía! Fazia nada! Não conseguia fazer nada! Era mexer essa região aqui! Toráxica! Toráxica! Não sei! Toráxica! Não sei como fala! Vocês podem me corrigir por favor! Era mexer aqui assim ó! E já começava a doer tudo aqui! Nessa parte! Principalmente do lado esquerdo! Que foi do lado esquerdo que deu! E a gente tá falando um monte! E não explicamos o que é esse pneumotórax! É assim! Tem os pulmões! Puff! Aí! Tem uma membrana que envolve essa bolsinha de ar! Os seus pulmões! Aí! Essa membrana! Membrana! Do lado esquerdo aqui ó! Essa película! Puff! Furou! E daí! Começou a vazar ar no meu pulmão! A bexiga lá né! De pulmão aqui ó! Puff! Começou a sair! E ficar na caixa toráxica! E daí o pulmão ele vai pressionando o pulmão! Esse ar que vai sumindo! Vai pressionando o pulmão! O pulmão não consegue funcionar! E aí vai dando dor! E daí quanto mais você mexe! Quanto mais... Como fala? Quanto mais grave for esse furinho! Mais ar vai furo! Vai furo! Vai furo! Não! Vai vazar! E se vazar muito ar! O seu pulmão vai ficar muito pequeno! E daí é muito! 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 Perigoso! E daí é preciso fazer cirurgia! No meu caso! Teve o furinho! Saiu o ar também! O pulmão! Deu uma... Uma murchadinha! Mas não foi muito! Então o médico falou assim! Olha! Você repousa! 100%! Não faz nada! Nada mesmo! Que daí talvez... Dá pra fazer essa recuperação em casa! O corpo sozinho ele vai se recuperar! Vai fechar o furinho lá! E aí o pulmão volta a encher direitinho! E aquele ar que vazou! Sei lá pra onde vai! O corpo se acha sozinho! Se faz as coisas! E espelha esse ar do seu corpo aí! Será que vocês conseguiram entender com essa explicação tão longa? Qualquer coisa! Pesquisa no Google Pneumotorax! Eu acho que é mais fácil! E nesse momento que a Priti ficou com o Pneumotorax! Eu acabei ficando mais preocupado! Porque a gente não tava fazendo vídeo! E eu percebi que talvez eu tenha chegado aí num limite de estresse! De ansiedade! Porque surgiram algumas manchas no meu rosto! Eu comentei isso no meu Instagram! Aproveitando! Se você não sabe qual que é o meu Instagram! E o da Priti! Tá aparecendo agora aí as nossas redes sociais! Então inscreva-se! Que às vezes a gente comenta lá! Ou conversa por lá! Porque às vezes é mais prático! Mais rápido! E lá eu falei bastante! Algumas pessoas que me acompanham lá! Puderam ver esse momento que eu tava falando! Desse estresse um pouco que eu tava sentindo! Tem uma mancha aqui! Talvez não dá pra ver hoje! Mas quando eu faço a barba dá pra ver mais! Aqui também ficou meio avermelhado! Mas fica tranquilo! Que eu já estou me medicando! A gente foi no dermatologista! Eu já tô vendo isso daqui! Como é que resolve essas manchas que apareceram nesse momento! Mas vai passar! Tudo vai passar! Isso que eu acabei de falar! Não foi o motivo da gente ter dado essa pausa nas gravações! Mas como eu comentei algumas coisas também no Twitter, no Instagram! Pode ter ficado alguma coisa meio vaga! Então eu comentei aqui pra dizer pra vocês que aconteceu tudo isso aqui junto! Foi uma coisa que aconteceu no meio de tudo isso aí! E como eu dei uma pausa nas redes sociais também neste momento! Eu tô comentando aqui pra deixar mais explicado assim! E dizer que tá tudo bem! E algo agora um pouco ainda difícil pra gente falar pra vocês! Mas que eu acho importante falar! Porque a Sakuratinha apareceu aqui no canal! Vocês ajudaram a escolher o nome pra ela! Mas infelizmente ela se foi! Ela já tava há quase 5 anos com a gente! E ela tava passando um pouco mal! A gente até pensou em gravar alguma coisa no Instagram! Pra mostrar pra vocês! Pra vocês poderem assim se despedir dela antes dela ir! Porque ela já tava bem debilitada! Ela tava fraquinha! A gente tava medicando ela! A gente levou no veterinário! Mas eu acho que seria assim como uma falta de respeito! A gente conversou sobre isso! Então eu peço desculpas! Que você não pôde! Dar um tchau pra Tinha! Mas como o Japão Norte de Cada Dia é entretenimento! Mas também um pouquinho de conhecimento! A gente aproveita e mostra pra vocês agora! Que vocês estão vendo! É onde a gente levou a Tinha! Aqui no Japão ela foi cremada! E as cinzas dela foram levadas nesse local! Então aqui em Tokorozawa é desse jeito que os pets são tratados! Provavelmente no Japão todo é assim também! Mas eu tô falando só por causa de Tokorozawa! Que é a cidade que a gente mora! Não posso falar pelo Japão inteiro! Porque eu não pesquisei isso também! É! Nem todos devem ser iguais! Esse é o que a gente foi! E foi o primeiro e é o único também que eu conheci! Pra quem sabe! A gente não tinha só a Sakura Tinha! A gente também tem a Bolinha! Pra quem tá preocupado! A Bolinha tá bem! O que a Tinha teve não passou nada pra Bolinha! Não foi nada assim que pegasse! Que fosse transmitível! É porque ela tava velhinha mesmo! Já tava com idade! Então a Bolinha está bem! Pra quem quer saber! Ela está bem! E nesse tempo que a gente ficou parado! Tem mais novidades também! A gente tá com novas estampas e novas camisetas! Aqui do Japão nosso de cada dia! Aproveitando para fazer a propaganda aqui do! Em busca do ramen perfeito! E da Gashapon! A gente vai continuar a saga do em busca do ramen perfeito! Tá meio calor aqui no Japão! Porque é verão! Mas isso não impede da gente procurar um bom ramen! Então se vocês quiserem comprar a camiseta do Japão! Tem essa! Tem as outras estampas também! O link pro site tá na descrição do vídeo! Pra qualquer camiseta que você comprar no site! A gente recebe uma parte! Então vocês vão estar ajudando a gente também! A gente recebe um pouquinho mais! Se vocês comprarem as nossas camisetas! Use o cupom de desconto JLDCD10! E como isso daqui é um vídeo de retorno! A gente conversou! A gente explicou e comentou coisas que a gente achava importante comentar! Mas provavelmente a gente esqueceu alguma coisa! Então pra facilitar! Eu quero que vocês! Eu peço que vocês escrevam! Se vocês tiverem alguma dúvida! Aqui nos comentários! Não esqueçam de dar like nas mensagens que vocês acharem interessantes! Porque a gente vai ver as que tiverem mais likes! As que tiverem mais pra cima ali também! E a gente vai tentar fazer já no próximo vídeo! A resposta dessas perguntas! Lembrando que eu já respondi algumas coisas! Eu não né! Que a gente já respondeu algumas coisas no início do vídeo né! A gente não foi abduzido! A gente não ganhou na loteria! E essas coisas né! Pergunte! Tire suas dúvidas! Porque se faltou alguma coisa! A gente vai tirar essa dúvida com essas perguntas! E se for alguma outra coisa também! Acho que não tem problema né! Pode pegar! Ah! Pergunta aí também! Que aí a gente aproveita! Aproveita! E como a gente ficou esse tempo sem fazer vídeo! Talvez o Youtube dá aquela pequena punição na gente! E não divulga o vídeo! Então não esqueça de se inscrever no vídeo! Não esqueça de ativar! Se inscrever no vídeo! Não se inscrever no canal! É que faz muito tempo sem fazer vídeo! Você perde o ritmo! Desculpa! Se inscrevam! Inscrevam-se no canal! Ativem o sininho para receber as notificações! E compartilhe o vídeo para atingir mais pessoas! Para que ele alcance mais pessoas! Dá um like! E deixa o seu comentário também! Isso aí! Muita coisa! Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo de alguma forma! E aprendido alguma coisa também! E até o próximo vídeo! Matane! Matane! Bye bye! Que estranho né? O que? Faz tempo!